Deus abençoe, eu sou o padre Matheus Muniz, da Arquidiocese do Rio de Janeiro, e eu queria contar pra você a história de um milagre. Eu conheci uma menina que engravidou aos 14 anos de idade e teve a sua filha, e no aniversário de um ano dessa sua filha, ela descobriu que estava grávida de novo, aos 15 anos, e decidiu abortar essa criança, já que as condições financeiras estavam difíceis, e não tinha como criar mais um filho. Foi a um médico abortista, aconselhada por uma amiga, uma suposta amiga, e chegando lá, o médico lhe passou alguns remédios, já que a gravidez estava no início, para que a criança fosse morta. Os remédios não estavam fazendo efeito, e a gravidez ia passando, a barriga ia crescendo, e a criança ia se desenvolvendo, e ela voltou no médico. E o médico disse, eu nunca tinha visto isso acontecer nesse tempo como médico, então é sinal de que Deus quer essa criança, um médico abortista falando de Deus. E essa mulher é minha mãe, minha mãe decidiu dar sim à minha vida, e hoje, graças a esse sim da minha mãe, eu sou sacerdote, sou padre, e posso hoje estar aqui salvando muitas almas, perdoando pecados, celebrando o santo sacrifício da missa. Diga não ao aborto. Supremo Tribunal Federal, diga não ao aborto. O Brasil é contra o aborto. Que o coração imaculado de Maria, triunfe sobre a nossa nação. Que Deus abençoe você, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. O canal YouTube Lina Luz Oficial, inscreva-se e aperte o sino de notificações. Assim, você receberá todos os vídeos gratuitamente no seu celular. E eu te convido a ver também os outros vídeos aqui do canal. Você vai gostar muito, porque este canal, ele faz a diferença na vida das pessoas. Deixe o seu like, o seu pedido de oração, ou o seu comentário. E o mais importante, compartilhe.